Nova seleção de projetos do Petrobras Cultural. Porque todo dia é dia de transformar brasilidades em encontros, levando e elevando suas múltiplas expressões para o centro das atenções, construindo experiências e descobertas que valorizam a nossa cultura em toda a sua pluralidade. As inscrições vão até 17 de janeiro. Acesse o site e saiba como inscrever o seu projeto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho